O Zé Gomes da Silva Filho E apontador de Jogo do Bicho Morou em vários bairros do Rio Mas sempre demonstrou enorme apreço por Xerém No qual possui um sítio e uma escola de música Para crianças carentes da região Sua primeira gravação foi em 1983 Com o samba Camarão que Dorme a Onda Leva De sua autoria Arlindo Cruz e Beto Sem Braço A partir do convite de sua madrinha Bete Carvalho Em 1986 gravou seu primeiro álbum Tendo participações especiais dos cantores Dene e Ana Clara O sucesso deste disco foi tanto Que a música Judia de Mim Foi incluída na trilha sonora da novela Hipertensão Zé Capacodinho é considerado por especialistas E estudiosos da história do samba Como um dos mais prodigiosos versadores do partido alto de sua geração Dado sua intensa participação em rodas de sambas Do bloco Cacique de Ramos no início de sua carreira O vocalista Para um intérprete de outros compositores de gerações mais novas E também de gerações passadas Sendo que o próprio artista costuma citar Falta de espaço em seus álbuns para a inclusão de composições próprias Ao longo de seu extenso repertório Pogadinho regravou diversas canções anteriores ao seu sucesso De compositores que considera sua referência Como o Monarco e Noel Rosa Em 2003 No auge de sua carreira Foi o segundo artista de samba Gravar um especial da TV, CD e DVD Pela MTV Brasil Antes disso O grupo Arte Popular havia gravado um especial em 2000 O acústico MTV gravado no Rio Foi um dos seus discos mais vendidos Rendendo inclusive uma segunda edição em 2006 O segundo acústico Batizado de Acústico MTV A TV Zeca Pogadinho II Da Fieira Homenageou o Samba de Gafieira Em 2007 O cantor criou o selo Zeca Pagodiscos Em parceria com o produtor musical Max Pierre Ex-diretor artístico da Universal Music no Brasil O primeiro trabalho da parceria Foi o CD e DVD Cidade do Samba Gravado na Cidade do Samba Reunindo vários artistas brasileiros De vários estilos musicais Como Martinho da Vila Jair Rodrigues Cláudia Leite Ivete Sangalo Nando Reis Erasmo Carlos Gilberto Gil E entre outros Em 2016 Foi um dos convidados especiais Da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos No Rio de Janeiro Pagodinho Pagodinho Casou-se em 86 com a Mônica Silva Com quem teve quatro filhos Luí, Eduardo, Elisa e Maria Eduarda Pagodinho ainda é avô de Noá e Catarina Em 2015 Pagodinho perdeu seu filho mais velho Elis Gabriel Fruto de um relacionamento anterior A seu casamento atual Atualmente Zeca reside na Barra da Tijuca Com a mulher Mônica Silva E seus quatro filhos